E aí, Igor Suero aqui com o Minuto Rock in Rio. Hoje a banda é o Imagine Dragons. Imagine Dragons é uma banda de rock formada em Las Vegas. Caraca, que legal. A primeira exposição da banda foi o lançamento do single It's Time, seguindo por seu álbum de estreia Night Visions em 2012, que resultou nos singles Radioactive e Demons. Dan Platzman é o baterista atual e ele também toca viola e faz backing vocal. Agora, o que você não sabia é que o vocalista da banda, na verdade, era pirado em percussão e bateria. Ele até tentou ser baterista, mas não rolou, então ele ficou só no vocal. A paixão do vocalista por percussão e bateria é tão grande que a banda inseriu em seus shows um bumbo de mão para ele tocar e cantar ali junto. O quarteto conta que era muito difícil transportar aquele instrumento no início da banda. Meu, início de banda é um ferrengue, velho. Se você tem banda, comenta aí. Qual ferrengue você já passou? Imagina levar um bumbo a mais. Você já tem que levar a batera, de repente, levar um negócio de um bumbo para o vocalista ficar batendo, meu. Ave Maria. Mas apesar de todos os perrengues, a banda não desistiu do bumbo para o vocal e até hoje isso é uma marca registrada aí da banda. O show deles é dia 6 de outubro no Palco Mundo. Então se liga aí no meu minutinho de Imagine Dragons. O show deles é dia 6 de outubro no Palco Mundo. O show deles é dia 6 de outubro no Palco Mundo.